Baseada na série argentina, história del clan e inspirada em um caso real, a minissérie mexicana O Segredo da Família Greco chegou na Netflix e vale muito o seu play. São nove episódios que contam a história de uma família maluca que sequestrava pessoas, torturava elas, extorquia ali os familiares das famílias dessas pessoas, tudo pra manter um status social. É uma loucura e nesse vídeo eu quero falar sem spoiler sobre ela no começo e dar metade pro final falar onde estão as pessoas reais, né, que o caso é baseado. Em pessoas reais, então eu quero falar onde elas estão hoje em dia. Mas antes de começar o vídeo, já taca o dedo no like que é muito importante, se inscreve no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes, falo muito sobre isso aqui. E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, me conta o que você achou que eu quero muito saber. Essa minissérie foi criada pelo Luiz e pelo Sebastian Ortega, e ela conta a história dos Greco, que aparentemente era uma família normal e tradicional, mas na verdade essa normalidade era só fachada, já que eles eram um clã de criminosos que sequestravam, torturavam, extorquiam e assassinavam as suas vítimas. E mesmo quando os parentes das vítimas pagavam que eles estavam ali pedindo de dinheiro, eles ainda assim matavam a vítima. Era triste. O Aquiles Greco é o patriarca da família e ele foi o percursor desses crimes, já que pra manter a vida boa da esposa e dos quatro filhos, ele tinha que tirar dinheiro de algum lugar. E como ele estava aposentado da polícia depois de uma lesão, ele começou a fazer essa loucura de sequestrar e extorquir pessoas pra conseguir o tal dinheiro que ele precisava. E o pior é que ele ainda trouxe os dois filhos pra toda essa loucura. Os dois foram obrigados a ajudar o pai deles a fazer toda essa merda aí, de sequestrar e de fazer umas torturas aí, de matar. O Andréas era o filho exemplo, que tinha ali um bom coração e tinha uma vida muito longa pela frente, já que ele parecia que tinha um futuro promissor, enquanto o Dário era meio estranho e gostava de se engasgar com uma banana, que até agora essa cena me faz pensar. Ah, eu não consigo parar de pensar naquela cena estranha, mas enfim. O ponto que eu quero chegar é que esses dois filhos dele não queriam entrar nessa loucura aí de sequestrar e matar pessoas, mas assim, como que eles vão contrariar o pai maluco, né? E depois do primeiro sequestro, que foi o do amigo do Andrés, que com certeza foi a vítima que mais sofreu preso naquele banheiro por vários dias, esses dois irmãos estavam sem saída dessa doideira do pai, enquanto a esposa ali do Aquiles e as duas filhas não sabiam desses negócios criminosos que os homens da família estavam fazendo. E à medida que os episódios vão passando, nós vamos acompanhando mais e mais vítimas aparecendo ali na casa, porque eles vão capturando mais, trazendo mais pessoas pra esse tal plano maluco deles. E a narrativa é bem linear, sabe? É uma coisa que parece que estão sempre recriando os sequestros anteriores, porque o modus operandi deles é sempre igual. Porém, a coisa que vai mudando é mais ou menos a tensão entre o grupo, porque o grupo vai ficando mais tenso, coisas novas vão acontecendo, intrigas vão sendo causadas. E a gente quer ver onde tudo vai terminar, mesmo a gente sabendo mais ou menos onde tudo vai terminar, porque é uma história real. Então, eu já procuro antes o final de tudo pra saber como vai acabar, porque eu sou ansioso. A única coisa que eu acho que a série peca um pouco é nas cenas de sexo desnecessárias. As cenas até que são picantes e bem filmadas, só que a gente sente que elas estão ali em um momento ou outro pra chamar a atenção do espectador, não pra acrescentar na história central da série. E a cena mais ressentido, pra mim pelo menos, foi aquela do Judas escrito no peito do Andrés. Essa cena foi mega desnecessária, e algumas tramas paralelas envolvendo algumas cenas sexualizadas não acabaram gerando muito nexo pro que a gente tava vendo no geral. Entretanto, não é algo que incomoda muito, só é algo realmente desconexo. Acho que deu pra entender, né? E tinha momentos que eu também nem ligava. Os atores estavam tão bons nos seus papéis, eles estavam entregando performances tão firmes e fazendo personagens tão envolventes que eu ficava preso na história deles ali como um todo. E eu esqueci os pequenos erros. Sendo que o grande destaque pra mim foi o do Manuel Maslava, que vive o Andrés, e o Fernando Colunga, que vive o Aquiles. Eles foram ótimos ali nos seus papéis e realmente deram um show de atuação. Mas eu acho que a série poderia ter diminuído um pouquinho as cenas de pegação e desenvolvido melhor, quem sabe, o psicológico do Aquiles. Porque é um personagem rico em narrativa, né? A gente vê isso acontecer durante a série. Só que o desenvolvimento dele não é um dos melhores. A gente não entende muito o que se passa na cabeça dele. A gente só sabe que ele é doido. Mas a gente não sabe o real motivo. A gente até pode pensar que tudo que ele fez foi por dinheiro. Ou a gente também pode pensar que ele fez por conta de algum evento traumático do passado. Ou por algum distúrbio mental. Mas no final das contas, é tudo achismo nosso, sabe? A gente não tem uma explicação real da série. E eu acho até legal ressaltar que o Aquiles aparentava ser alguém legal. Mas ele tinha alguns gatilhos psicológicos. Tanto que aquela cena que ele tava ali conversando com o repórter, dentro da cabeça dele, ele tava falando todo um discurso bem ali, agressivo pra esse tal repórter, só que não era na vida real. Isso mostrou, pelo menos pra mim, que ele tinha algum transtorno. Ele era um cara frio e piedoso, que poderia ter ganhado um desenrolar melhor. Eu acho que isso traria até mais impacto pra todas as cenas finais que a gente vê ele afundando a família, né? Porque ele foi aos poucos afundando a própria família com tudo que ele fez. Afundou também os parceiros de crime dele. E eram impiedosos também, né? Aquela cena no tiro nas costas foi tipo o auge pra mim em um dos episódios. Mas faltou um roteirinho ali mais afiado pra desenvolver melhor esse personagem. Porém, mesmo que a série não seja totalmente perfeita, e que ela dramatize alguns acontecimentos reais pra tornar ali a trama um pouco mais redondinha, ela ainda assim tem uma ótima estética, tem um bom ritmo, e entrega o prometido, que é mostrar a jornada da família greco. Então, vale seu pleno é Netflix. Ah, e um aviso importante antes de passar pra parte do caso real. É... O Aquiles mata um cachorro. Eu precisava falar isso, porque se você não gosta de ver morte de cachorro, a morte não é tão explícita, mas ele mata. E isso doeu. Doeu. Não precisava, sabe? A série poderia ter pulado isso, mas eles colocaram e não gostam. Mas agora vamos falar aí sobre as pessoas reais. Então, teremos spoilers no final da série, tá? Que não é um spoiler, porque é baseado num caso real. Já vai deixando o like, se ainda não deixou. Se inscreve no canal, que também é muito importante. E, claro, comenta muito lá embaixo se você pretende deixar essa série. Se você já assistiu, fica aí comigo. Na série, nós conhecemos a família greco, mas na vida real, o caso é baseado na família pússio, que chocou ali a Argentina, principalmente o subúrbio de Buenos Aires, na década de 80. E a série faz mudanças em relação à vida real, como, por exemplo, na família pússio, o patriarca tinha cinco filhos, três meninos e duas meninas. E na série, a gente vê quatro filhos. Sendo que o filho da família pússio, na vida real, era um jogador de rugby. Já na série, o mesmo filho, adaptado a um jogador de polo. E assim como na série, na vida real, o patriarca fez quatro vítimas. Sendo a primeira delas, um jovem de 24 anos, que ficou ali preso em um banheiro com capuz por 11 dias, e depois de ser pago ali o resgate, ele foi morto com três disparos na cabeça. E ele era amigo de time ali de rugby, do filho promissor da família, igual acontece na série. E na vida real, o Archimedes pússio, que aqui na série é o Aquiles, ele foi condenado à prisão perpétua em 26 de dezembro de 1995, e após ser considerado responsável pelos sequestros de quatro pessoas, ele teve um AVC ali em 2013, e foi jogado em uma vala comum, já que ninguém foi reivindicar o corpo. E olha que ele era um cara que falava sempre da família, sempre falava do sangue, sempre falava de união, e no final se ferrou. Enquanto o Alexandre Pússio, que aqui na série é o Andrés, ele realmente pulou ali do tribunal, igual a gente vê na série, e ele acabou sobrevivendo. Ele acabou então estudando psicologia no presídio, e em 2007 ele foi liberado em liberdade condicional, mas meses depois, em 2008, ele faleceu em um hospital com 49 anos. Já o Daniel Pússio, que aqui na série é o Dário, ele ficou preso por dois anos e meio, até 1998, ele foi solto, por não ter sido sentenciado, e quando foi condenado a três anos de prisão em 99, ele fugiu, igual a gente vê na série, e ele ficou desaparecido, até 2019, onde ele foi detido aqui no Brasil, por identidade legal. E pelas informações que eu li, ele tá preso até hoje aqui. Já a esposa e uma das filhas mais velhas, foram ali associadas ao crime, na época que aconteceu, mas não tinham provas contra elas, então elas foram liberadas, a esposa tá viva, e vivendo a vida dela até hoje, só que essa tal filha, acabou falecendo em 2011. E tem gente que acredita, que elas duas estavam envolvidas, né, em toda essa doideira, que aconteceu dos sequestros, mas não tem ninguém pra provar. Já o filho mais novo do casal, que não é retratado aqui na série, ele não tava presente, quando todos os crimes aconteceu. E a outra filha, acabou se desvinculando de tudo isso, foi ver uma vidinha pacata, em outro lugar. Já o braço direito do Archimedes, né, ou do Aquiles na série, no caso, que a gente vê sendo retratado na série, ele conseguiu se safar das acusações, de matar as pessoas, né, ele foi livre, só que um pouco depois, ele foi preso por fraude. Então sim, ferrou! E mais quatro outras pessoas envolvidas aí, nesse caso, acabaram sendo sentenciadas também, só que não vem muito ao caso. É, mas é isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei condensar as informações, pra não ficar grande o vídeo, mas passar informação legal. É, se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de comentar lá embaixo, o que você achou, dessa minissérie, e também, se você quiser procurar mais sobre o caso real, vou deixar alguns links, nos comentários. Gente, muito obrigado, grande beijo, e tchau!